Bom dia, alianças das minhas mãos, bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Nós, gente, eu sumi do mapa, né? Mas é porque, gente, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Ontem deu uma chuva tão forte lá na casa da minha sogra. Tão forte, tão forte. E ontem foi dia de culto. E nós estávamos esperando essa chuva estiar, pra gente poder entrar no carro, né? Porque com a criança, na chuva e tal, esperando essa chuva estiar. Quando a chuva estiou, nós entramos no carro, a bateria do carro acabou. Lá vai nós sair do carro, entrar na casa da minha sogra de novo, o Wilker arrumando essa bateria do carro, e nós estávamos super atrasados já, já estava muito tarde. Nós chegou aqui em casa, gente, era umas 6 horas da noite, correndo pra tomar banho, pra ir dar tempo de ir na igreja. Imagina, com uma 4... E aí, conseguimos chegar aqui em casa a tempo, graças a Deus. Fomos na igreja, tudo certinho, né? Deu tempo, né? Tomou banho, assim, correndo. Viu que me ajudou a dar banho às crianças? Não, gente, foi uma loucura ontem. Não é um sinal, deu certo. Inclusive, estou até guardando o terno aqui do meu marido, que foi o pulmão. Eu estou aqui guardando os ternos dele. E... Estou ajeitando também essa bagunçinha aqui. Olha isso, gente, com essa blusa que eu vou lavar. Manda aqui a bagunça que ficou, né? Que quando a gente vai pra igreja, a gente faz uma loucura, uma bagunça, que eu não sei o que que acontece. E agora eu estou aqui ajeitando tudo. As coisas. E nós já vai sair também. A gente vai almoçar na casa dos primos nossos. Mas daqui a pouco a gente está saindo também. E é isso. Nossa, eu estou molhada aqui. Quero conversar com vocês uma coisa aqui, que eu nem sei se eu vou conseguir me expressar, mas eu espero que sim. Você sabe que eu fiz aquele desabafo sexta-feira, né? E desde sexta-feira, gente, eu estou mais assim, me questionando muito, conversando muito com Deus, né? Me apegando mais a Deus, perguntando várias coisas pra Deus. E eu cheguei a uma simples conclusão. Que... Quando a gente vive um propósito na vida da gente, eu sei qual é o meu propósito. Principalmente aqui no meu trabalho, né? Eu consigo enxergar qual que é o meu propósito aqui. O inimigo, gente, ele tenta tirar a gente de tudo, qualquer jeito, do nosso propósito. De tudo, qualquer jeito, gente. Ele faz de tudo pra gente não conseguir seguir com o nosso propósito. E meu propósito aqui, gente, é muito forte. É muito forte mesmo. Então, é cada coisa que eu passo, e... E por que que eu estou dizendo isso pra vocês, gente? Porque às vezes vocês aí estão passando por uma aprovação tão grande, né? Tipo, que às vezes vocês querem desistir daquilo que vocês estão caminhando. Porque, gente, é... Eu acho que eu nunca deixei isso muito claro pra vocês, mas o meu propósito aqui na internet, gente, eu sei qual é. Eu sei que o meu propósito aqui é incentivar mulheres, né? A ter... Constituir família. Mostrar. Porque, gente, pra nós, o que a gente passa, eu e o meu esposo, é que a gente é um casal jovem, onde tem quatro filhos, que constituiu família, que luta pelos filhos, que tá ali pelos filhos. E também é levar alegria pras pessoas. Porque, gente, vocês não sabem o tanto de mensagens que eu recebo falando que eu ajudo as pessoas com depressão, ansiedade, que eu alegro o dia das pessoas. E esse é o meu propósito. Então... É... Ai, gente, eu só sei que eu sou péssima em comunicar, assim, de falar sobre sentimentos. Vocês sabem que eu não sou muito de falar em sentimentos, né? Mas, enfim, eu só acho que vocês têm entendido. É porque, assim, gente, eu sei qual que é o meu propósito aqui na Terra, então por isso que às vezes eu não desisto fácil. Não desisto, gente. Às vezes me vê forte. Me vê forte. Mas eu sei o porquê eu estou lutando, o porquê que eu quero, aonde eu quero chegar. É... O meu propósito é com Deus, né? Porque eu sei o que eu tenho que passar pras pessoas que me assistem, pras pessoas que estão aqui comigo. É... É igual eu falei pra vocês. Eu sei que eu consigo levar alegria pras pessoas. É... Tem pessoas que vivem em depressão, ansiedade, assistem meus vídeos, gostam dos meus vídeos. É... Aquela vontade de fazer as pessoas contas, construir família, que hoje em dia não... Não estamos no mundo mais, assim, né? Onde constituir família, onde uma pessoa quer construir família, é errado. Então... É isso. Enfim, gente, às vezes eu tento compartilhar meus sentimentos, mas eu acho que eu sou tão confusa pra falar que aquilo na minha cabeça faz sentido, mas quando eu falo, parece que eu tô embananando tudo, ninguém tá entendendo nada. Mas deixa eu resumir pra vocês. É... O que eu tô querendo dizer é que quando a gente tá focado no nosso propósito com Deus, que a gente sabe quem a gente quer agradar, é... É mais... Dá mais força pra gente. Deus vai ajudando a gente. A gente não desiste. Né? Porque, igual eu falei pra vocês, às vezes vocês estão passando por isso. Às vezes é tanta provação na sua vida, que inclusive na sua casa, com seus filhos, com a sua família, mas é porque você tá vivendo um propósito. Gente, família já é um propósito de Deus. Você ter sua família, guiar seus filhos na presença de Deus, né? Levar seus filhos, né? No caminho certo, já é o propósito. Né? Já é um propósito. Então o inimigo faz de tudo pra tirar você. Né? Então é isso. Vamos esconder. Vamos esconder. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Aiu! Que curante! Não vai esconder. Tá bom? Até! Tchau! Vem, mamãe. Respira. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu céu, meu céu, que vindo aí no fósforo, vem, mamãe. Vem cá, vem cá, vem, mamãe. Vem cá. Eu me deixo Suk 在, eu fiz. 하는 o que? Ai, cadê o pedinho? Cadê o pedinho? Pedinho! Pedinho!